No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho A pedido do Nadim Agora a novinha Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta e ri Vai senta, vai senta e ri Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar O novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais O novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais Ah, fode, fode vai, fode no colo do pai Ah, fode, fode vai, fode no colo do pai Ah, fode, fode vai, fode no colo do pai Ah, fode vai, fode, fode vai no colo do pai O novinha aqui do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Agora a novinha vai senta, vai senta, vai senta, vai senta e rir Vai senta e rir, vai senta, vai senta e rir Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu penetrar O novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais O novinha aqui da alta, fudendo tu tá demais Ah, 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 fode, fode vai, fode no colo do pai Ah, fode, fode vai, fode no colo do pai dê, fode, fode e dê, fode no colo do pai